Onde eu for cantar, eu só vou vestir GA Vou vestir GA E quem quiser aceitar que eu vou cantar vestida de GA Tudo bem Quem não quiser, vou promover mesmo a minha música aqui na internet E ponto Até porque não são eles Que... Não são eles que... Que fazem... Epa, são vocês Vocês é que estão aqui a 100% a consumir tudo o que nós fizemos Eles ligam para a pessoa Eles é que vão atrás das pessoas Fogo, ainda humilham as pessoas Quer dizer, faltam respeito na pessoa Isso não se faz Não vou ficar calma porque eu estou muito chateada E tu sabes que vais entrar Eu, eu, não sei Porque é assim Eu estou mesmo a levar ranço do meu marido Vão ter medo de me chamar Não me interessa Se não me chamarem também Não me interessa mesmo Quem me fez a neite sofrer é o público Então também já estou bem chateada Não gostei mesmo